Força Eu tô parado na sua e não vejo a hora de me apaixonar Ai minha empregada, ai minha empregada Ela é toda sarada, ela é muito faceira Essa minha empregada me deixou de bobeira Ela tem rebolado, ela mexe o bumbum Essa minha empregada tá disparada e ainda mata um Ai, ai minha empregada, ai, ai minha empregada Ai, ai, tão descarada, quero te namorar Ai, ai minha empregada, ai, ai minha empregada Ai, ai, tão descarada, quero te namorar Leva a gente pra sua cidade É 085-999-788-68 Ei, dia de balanço! Swing, minha filha! Eu tô chamado maluco com cara de quem vai se apaixonar Ai minha empregada, ai minha empregada Me chama que eu vou Eu tô parado na sua e não vejo a hora de me apaixonar Ai minha empregada, ai minha empregada Ela é toda sarada, ela é muito faceira Essa minha empregada, essa minha empregada Me deixou de bobeira Ela tem rebolado, ela mexe o bumbum Essa minha empregada tá disparada e ainda mata um Ai, ai minha empregada, ai, ai minha empregada Ai, ai, tão descarada, quero te namorar Ai, ai minha empregada Ai, ai minha empregada, ai, ai, tão descarada, quero te namorar Ai, ai minha empregada, ai, ai, tão descarada, quero te namorar Ai, ai, ai minha empregada, ai, ai, tão descarada, quero te namorar E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calarão Já não vivem um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe essa vida que hoje é só sonho E que se acabem segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijos Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Desta vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijos Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Eu não sei o que é que eu faço Estou no beco sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu O meu coração se distraiu O meu coração se distraiu Me entrambou o jogo Faço tudo que eu posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até no avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já cansei de brincar contigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado em você Faço tudo que eu posso Faço tudo que eu posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até no avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já cansei de brincar contigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado em você Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já cansei de brincar contigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Eu me sinto acorrentado em você O orgulho agora vai Não tenha medo Vai em frente Sem olhar pra trás Vai Se deixa a porta encostada Por favor Quem sabe assim por ela Entre um novo amor E me devolva E me devolva o sossego Da minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vai Só deixa a porta encostada Por favor Quem sabe assim por ela Entre um novo amor E me devolva o sossego Da minha paz E me devolva o sossego Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vai Sentir na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca Beijar a boca de quem não Tá nem aí Beijar a boca de quem não Só pra me machucar Agora vai Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Formação De um bem Eu 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 Cada vez que vi Você chegar Me fazer sorrir Me fazer sorrir Me deixar Me fazer sorrir Decidi Eu disse Nunca mais Mas Novamente estúpido provei Vem, esse doce é um mago, igual eu sei, cada volta sua que me faz. Vem, 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 todo o meu orgulho em sua mão, deslizado se espatifar no chão. Vem, 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 todo o seu amor, vi o meu amor, tratado assim. Mas, basta agora que você me fez, acabe com essa droga de uma vez. Não volte nunca mais pra mim. Mais uma vez aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar aqui E sei que vou chorar a mesma dor Agora tenho que saber O que é viver Sem você Bebe de balanço! Eu, eu, eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez tratado assim Mais, mais, mais Já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar aqui E sei que vou chorar a mesma dor Se você me perguntar se aconteceu Todo o meu amor eu sei que eu Certamente vou dizer que sim Certamente vou dizer que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Somente Força Reti de balanço Ao vivo Eu não vou conseguir Ficar sozinha assim Querendo ver você Voltar logo pra mim Saudades no olhar e a dor no coração Bebendo por viver, morrendo de paixão O que vou fazer? Eu não vivo sem você Leva essa tristeza, traz o meu sorriso Vem minha vida, não dá pra te esquecer Coração partido, me lembra com carinho Um mundo novo pra mim e pra você, amor Eu não vou conseguir ficar sozinha assim Querendo ver você, voltar logo pra mim Saudades no olhar e a dor no coração Bebendo por viver, morrendo de paixão O que vou fazer? Eu não vivo sem você Leva essa tristeza, traz o meu sorriso Vem minha vida, não dá pra te esquecer Coração partido, me lembra com carinho Um mundo novo pra mim e pra você, amor Sol e lua, lua e sol, jamais vão se encontrar As cartas do destino, vão se juntar Paraná, paraná Leva essa tristeza, traz o meu sorriso Leva essa tristeza, traz o meu sorriso Vem minha vida, não dá pra te esquecer Coração partido, me lembra com carinho Um mundo novo pra mim e pra você, amor Leva essa tristeza, traz o meu sorriso Vem minha vida, não dá pra te esquecer Coração partido, me lembra com carinho Um mundo novo pra mim e pra você, amor Força o sol Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo, tudo o que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo, tudo o que eu quero Não adianta insistir Não vou deixar você partir As nossas brigas sem razão Não são motivos pra separação Eu duvido que na vida Alguém viva só de união Por ciúme a gente briga É sinal que ainda existe Muito amor no coração Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo, tudo o que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo, tudo o que eu quero Não adianta insistir E novamente volte a sorrir Esqueça tudo o que falei O que você falou já esqueci Veja só quanta besteira Nós falamos ao brigar Você diz que eu não prezo Eu digo que te detesto Tudo coisa sem pensar Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo, tudo o que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo, tudo o que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo, tudo o que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo, tudo o que eu quero Rede de Balanço, de Fortaleza para todo o Brasil, ao vivo! Senhora Rede de Balanço, ao vivo! Ei, não ande comentando por aí, dizendo que eu não sei o que senti, que não sabe de mim. Ei, eu sei que você gosta de falar, contar aos seus amigos, que assim, não posso viver. Ei, ei, não pense que depois há o seu favor, falando por aí do meu amor, me salvando de mim. Ei, as vezes é melhor amar assim, que ser amado e não poder sentir. Eu sinto por ti. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei, eu não passei de nada em seu viver. Ei, você nunca pensou em me querer. Ei, 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 pra quê? Querer fazer de conta e mentir, você ainda quer se iludir, pra quê falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre foi um perdedor O seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum amor E sempre mais feliz que mais amor E sempre mais amor fui eu Eu sei, você nunca me amou agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em mim querer Pra que? Querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em mim querer Eu sei Você nunca me amou agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em mim querer Você nunca pensou em mim querer Pra que? Querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver É bom te amar Foi bom te amar assim Foi bom ter você comigo Dormindo Dormindo junto a mim Dormindo junto a mim Falando coisas que eu gosto de ouvir Do jeito que você faz Eu sinto mais prazer Não dá pra esconder Não dá pra esconder O que foi tudo custoso eu sei Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Que eu estiver Vou te amar Você tem que ir embora Não pode ficar pra sempre É pena ter que Gostaria que ficasse aqui Sei, sei que você me marcou O meu peito admite O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Vou te amar Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Sei, sei que você me marcou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar E aí, carlinho Você é o pão Espalhar Se espalhar De maçã De maçã De maçã De maçã De maçã De maçã Como ficar Como ficar sem você Se a solidão Me afavora Não me peça Não me peça Pra esquecer Eu não vivo Sem você Não me manda Não me manda ir embora De maçã De maçã Com seus cabelos Com seus cabelos espalhados Seu pescoço perfumado De maçã Atrás Atrás do box transparente Você toma um banho quente E relaxa Se enrola na toalha preta Tranca o medo na gaveta E me abraça Vou ficar sem você Se sem você Não tem espaço Meu coração só quer você Eu sou mais eu Seu abraço Vou ficar sem você Se a solidão Me afavora Não me peça Pra esquecer Eu não vivo Sem você Não me manda Ir embora Não me manda Eu não vivo Não me manda Eu não vivo 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 Tivesse amor por mim Não foi assim Você só maltratou Juntinho de você Sem o teu amor Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Eu que juntinho Juntinho de você Eu não vivo 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 Mas agora Agora tudo mudou Ela é quem anda atrás Se você quiser voltar Vai pensar Eu já tenho outra Meu bem Em seu lugar Se você quiser voltar Vai pensar Eu já tenho outra Meu bem Em seu lugar Opa Essa é uma história Que aconteceu Tá vendo aquela pessoa Pra mim já morreu Por ela Por ela eu não sinto mais nada Por ela eu não sinto mais nada Pois sofro demais Agora tudo mudou Ela é quem anda atrás Se você quiser voltar Vai pensar Eu já tenho outra Meu bem Em seu lugar Se você quiser voltar Vai pensar Eu já tenho outra Meu bem Em seu lugar Opa Eu já tenho outra Eu já tenho outra Vem, vem aqui meu benzinho Vem, que eu vou te abraçar Vem, que eu sou teu inteirinho Vem, vem comigo dançar Vem meu amor, vem me dar teu carinho Eu não suporto, mas fica sozinho Quero te dar todo o meu amor Eu que te quero com ansiedade Venha me dar esta felicidade Venha logo, por favor Eu estou apaixonado Fico pensando em você Quero ser seu namorado Mas não me faça sofrer Vem meu amor, vem me dar teu carinho Eu não suporto, mas fica sozinho Quero te dar todo o meu amor Eu que te quero com ansiedade Venha me dar esta felicidade Venha logo, por favor Venha logo, por favor Venha logo, por favor Cozinha gostosa De se comer Cozinha gostosa Eu só quero você Cozinha gostosa De se comer Cozinha gostosa Eu só quero você Oh, se você me quiser Farei o que puder Para não te perder Oh, esquece quem amei Só porque eu ganhei Agora em você Quero o melhor conhecer Quem me tratou tanto assim A ponto de parecer Outra metade de mim Junto contigo aprender Um novo recomeçar Quero em ti me perder Nunca mais me encontrar Cozinha gostosa De se comer Cozinha gostosa Eu só quero você Cozinha gostosa De se comer Cozinha gostosa Eu só quero você Oh, se você me quiser Farei o que puder Para não te perder Vou esquecer Vou esquecer quem amei Só porque eu ganhei Agora e nem você Quero o melhor conhecer Quem me tratou tanto assim A ponto de parecer A ponto de parecer Outra metade de mim Junto contigo aprender Junto contigo aprender De novo recomeçar Vem, meu bem, vem agora aqui Trazer pra mim tudo que é meu Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem, que eu vou conferir Tudo e o que você me deu De quem é essa boquinha De quem é essa boquinha, meu amor É tua E esse naricinho É seu E essa ureminha, meu beijinho É tua E esse pescocinho Tão cheirosinho É seu De quem é essa perninha Tão gostosinho De quem é, diz É tua De quem é esse joelhinho Tão rebondinho É seu E essa barriguinha, branquinha Gordinha De quem é, diz É tua E aquela coisinha O gato comeu Seu, seu, seu É só minha Seu, seu, seu É só meu Seu, seu, seu É só minha Seu, seu, seu É só meu Vem, meu bem Vem agora aqui Trazer pra mim Tudo que é meu Vem, meu bem Que eu vou conferir Tudo que você me deu De quem é essa boquinha, meu amor É tua E esse naricinho É seu E essa ureminha, meu beijinho É tua E esse pescocinho Tão cheirosinho É seu De quem é essa perna tão gostosinha De quem é, diz É tua De quem é esse joelhinho tão redondinho De quem é, hein É seu E essa barriguinha, branquinha, gordinha De quem é, diz É tua E aquela coisinha O gato comeu Teu, seu, seu, seu É só minha Teu, seu, seu É só meu Seu, seu, seu É só minha Teu, seu, seu É só meu Música Simbora galera, dançamos um entrega gostoso com rede de balanço de Fortaleza, Maravilha, todo o Brasil! Música Eu tenho pena de você, eu tenho pena de você Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer Eu digo a tu, o entrega gostoso com rede de balanço, ao vivo! Música E essa música eu dedico a todas as gatinhas do Brasil que estão apaixonadas É rede de balanço, ao vivo! Música Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lhe dar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lhe dar Não vai faltar amor Será na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Não vai faltar amor Será na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Me pegue, me abrace, me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu, acredite Pode me amar sem medo Me pegue, me abrace, me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu, acredite Pode me amar sem medo Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lhe dar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lhe dar Não vai faltar amor Será na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Não vai faltar amor Será na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dar meu carinho a você Me pegue, me abrace, me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu, acredite Pode me amar sem medo Me pegue, me abrace, me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu, acredite Pode me amar sem medo Vem cantar O amor no ar Como pode ser meu brilho, meu farol Libertar, deliciar Ainda quero ter teu vindo Nessa voz Eu quero te deixar com água na boca Quando teu desejo for o fogo a bailar Me larga, peito louca Nisso que me disse Que eu nasci pra te amar e não posso sofrer Me larga, peito louca Nisso que me disse Que eu nasci pra te amar e não posso sofrer E a verdade me invade E a verdade me invade como um vento forte Brilho que sai dos olhos e a gente não vê Me soltar de uma forma quase dividida Meu amor quase grita quando não te vê Vem cantar O amor no ar Tu amor pode ser meu brilho, meu farol Libertar, deliciar Linda, quero ter teu grito nessa voz Vem cantar O amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertar, deliciar Linda, quero ter teu grito nessa voz Beijos de balanço Ao vivo pra vocês Suíca! Se a verdade me invade como um vento forte Brilho que sai dos olhos e a gente não vê Me soltar de uma forma quase dividida Me soltar de uma forma quase dividida Meu amor quase grita quando não te vê Vem cantar O amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertar, deliciar Linda, quero ter teu grito nessa voz Vem cantar Vem cantar O amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertar, deliciar Linda, quero ter teu grito nessa voz It's Romeo's bleeding But you can't see his blood It's nothing but the feelings Too so dark, get up Even since you left I'm drowning in the flood I see your voice being a fight Without you, I give up I can sing a love song Like the way it's meant to be Well, I guess I'm not that good anymore But baby, that's just me Yeah, I will love you Baby, always And I'll be there Forever, wait for me Always I'll be there Don't distract, don't charge You're the heaviest thoughts And the walls don't shine And the wintertime They'll be all my mind And I'll love you Always By your pictures that you left behind Are just memories of a different life Something made us laugh, something made us cry What made you get to say goodbye But I give you up my fingers into your head To lift your lips to hold you near When you say your prayers Try to understand I play mistakes, I'm just a man When you hold your prayers When you pose in your head When you say your words You'll be needing to hear I wish I was there What those words are mine To say to you To the end of the night And I will love you Baby, always And I'll be there Forever, wait for me Always If you told me to cry I will take a look at my face There's no prize I won't pay It's worth you And it's if I lost you When there ain't no luck in this rolling dice But baby, if you give me just no more time We'll keep back up our old dreams and idle lies You'll find a place where you don't see a chance And I will love you Baby, always And I'll be there Forever, wait for me Always Always I'll be there To this time don't shine If the heavens cross And the walls don't shine And when I die You'll be on my mind And I'll love you Always Always Yeah Yeah Everything belongs to our people Always Always Amém. Não é bound to win I guess my time is trangious But this battle is my only friend Remember when we used to parkour Both the streets and hot in the dark Remember when we lost the kids And you lost more than my backseat, baby Remember how we used to talk about Pressing out to break their hearts together Forever, forever Never say goodbye Never say goodbye And you and me and my friends Hoping it would never end Say goodbye Never say goodbye Won't you know you gotta try Won't you know to never say goodbye Remember days of simple school Ransom cars be cool With a six pack in the radio We didn't need a place to go Remember at that front that night You and me, we had a fight But the thing that played our favorite song Held in my arms so strong We did so close, we did so slow And that's the road I never let you go And that's the road I never let you go Together, forever Never say goodbye Never say goodbye You and me and my friends Hoping it would never end Say goodbye Never say goodbye Why say goodbye Shouldn't you know you gotta try Won't you know to never say goodbye I guess you say we used to talk About busting out We wrapped our hearts together Forever, forever Never say goodbye Never say goodbye You and me and my friends Hoping we'll never end Say goodbye Never say goodbye Won't you know we gotta try Won't you know You'll never say goodbye I'll never say goodbye I'll never say goodbye I'll never say goodbye Look into my eyes You'll see What do you mean to me Look into my heart You'll find there's nothing there to hide Take me as my name Take my life I'll give it all I'll give it all All in sacrifice Don't tell me There's no one fighting for I can't help it There's nothing I want for You know it's true You know it's true Everything I do I do it for you I do it for you Yeah There's no love Like your love Ain't no wonder Cooking more love There's no way There's no way On that shoulder On your time On the way Into your heart Oh, you can't tell me There's no one fighting for I can't help it There's nothing I want for Yeah, I would try for you I'd love for you I'd love for you You want to lie for you Yeah, I'd die for you You know it's true Everything I do Oh I'd do it for you Red de balanço Yeah, I'd be here to die You know it's true You know it's true Yeah, yeah You know it's true 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 I can't let you know, what should you know? I can't live, if living is without you I can't give, I can't give anymore I can't live, if living is without you I can't give, I can't give anymore No, I can't forget this evening, all your things that you were leaving But I guess that's the way it still goes You won't raise my heart in their eyes, you're the sort of chose Yes, it should I can't live, if living is without you I can't give, I can't give anymore I can't live, if living is without you I can't give, I can't give anymore I can't live, if living is without you I can't give, I can't give anymore I can't live, if living is without you I can't give, I can't give anymore I can't give, if living is without you I can't give, I can't give anymore For something For something